Programa Devoção Sertaneja Um componente dessa dupla é tudo isso e mais um pouco Leão e Leandro no nosso Devoção Sertaneja Eu hoje acordei dengoso, dormi gostoso nos braços dela Hoje eu matei meu desejo, afoguei nos beijos, dormi com ela É pena que a noite finda queria ainda estar com ela Mas o dia amanheceu e o sol pôs fim nesta noite bela Ah, outra noite assim eu queria ainda estar com ela Ah, dessa noite de amor no peito ficou gostosa a sequela Eu hoje acordei dengoso, dormi gostoso, dormi gostoso Eu hoje acordei dengoso, dormi gostoso, dormi gostoso Dormi gostoso nos braços dela Hoje eu matei meu desejo, afoguei nos beijos, dormi com ela É pena que a noite finda queria ainda estar com ela Mas o dia amanheceu e o sol pôs fim nesta noite bela Ah, outra noite assim eu queria ainda estar com ela Ah, essa noite de amor no peito ficou gostosa a sequela E aí, gostosa a sequela Leão, tudo bem Leão? Tudo mesmo Tudo bem? Tudo bem Prazer te conhecer, meu irmão Muito obrigado Bem-vindo ao nosso Devoção Sertanesa Obrigado pelo carinho Você é uma pessoa muito simpática Passa uma energia boa pra gente aqui no palco Pra gente ser totalmente à vontade A casa não é nossa, mas a mesma coisa que eu não gosto Mesma coisa Ô Leandro, você tá bom, caboclin? Como é que você tá? Tudo bem, Cleves Na graça de Deus, tudo bem? Eu te assisti sábado Foi uma surpresa agradável Gostei muito do seu estilo Que bom, obrigado Um caboclão provou que é do ramo mesmo Graças a Deus por isso Gente, quando eu anunciei a dupla E com a quescença do Leão aqui Vou comentar um pouco mais do Leandro Porque é que eu digo pra vocês assim São um dos pequenos fáceis Que estão os melhores perfumes Essa dupla de uma humildade Gente que já prestou serviço à pátria Já trabalhou demais E hoje tem o privilégio O privilégio de cantar por amor Ou melhor, o privilégio de preservar a nossa cultura brasileira E esse cidadão aqui Tem a honra, o prazer de ter música deles gravado Música deles gravadas Com gente de maior expressão Tal qual Lourenço e Lourival Mococa e Paraíso Quem mais? Pedro e Paulo Pedro e Paulo Solevante e Soleli Solevante e Soleli Leide e Laura Leide e Laura As irmãs Rodrigues Por aí vai Sandro Lúcio Então é muito gostoso a gente saber De tudo esse Essa riqueza que nós temos E a oportunidade que Deus nos dá Através do Devoção Sertaneja De trazer esse calor humano e sertanejo Para a nossa família brasileira Que tanto necessita Que bom Não é verdade Leão? Nossa senhora Verdade Estamos precisando de mais coisas aí De mais sentimento É preservar a nossa cultura Não é verdade? Que é muito linda Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Essa que vocês cantaram Como é que chama essa que você cantou? Noite Belo Uma música de minha autoria E essa que vem agora Essa que vem agora É a composição do Fábio Silveira E Melodírio E Leão Um abraço pro doutor Fábio Silveira Também um delegado aposentado Eu conheci ele em São José dos Quatro Marcos No encontro de violeiro Reencontrei com ele Em Poçorel No encontro de violeiro É um abnegado Pela nossa cultura sertaneja Leão e Leandro Orgulhosamente no Devoção A voz da saudade Numa noite em Luarada Peguei o carro e saí Fui chegar de madrugada No lugar onde nasci Revi a minha cidade E aquelas ruas de terra E o sol avermelhado Nascendo atrás da serra Passei pela velha escola Do meu tempo de criança E lembrei alguns amigos Que estão na minha lembrança Aqueles bairros na roça E as fernesses na matriz Recordei a mocidade Onde também fui feliz E da cidade segui Numa estrada boiadeira Onde o caminhão leiteiro Vai levantando poeira E passaram uma boiada Houve gritos de pião E o carro de boi cantando Lá no alto do espirão Quando cruzei o riacho Encontrei o grande assunto Onde nadei muitas vezes Nos tempos da juventude Dali nosso rico d'água Que escorre beijando o sono Vai deslizar lá na pica E faz bater o morjolo Eu encontrei o papai Trabalhando na varanda E vi mamãe lá no forno Estava santo que tanta Também vi os meus irmãos Carpindo a roça de milho Bastando ali no piquete O meu cavalo tortilho As tralhas de montaria Penduradas no esteiro O meu velho cutiano Espora cabresto e freio Do velho carro e dos bois Só vi a fotografia Depois que veio o trator Já não tem mais sermentia E na hora de dormir Pra conservar a rotina Fiz a minha oração E apaguei a lamparina O cantador ou tal Lá na mata se ouvia De vez em quando Murchi de alguma vaca de fria As estrelas vão vagando Na imensidão do infinito E na solidão da noite Nesse lugar tão bonito Ouvi uma voz me chamando Bem depressa acordei Era a voz da saudade Sentei na cama e chorei É, que é isso Que modão, que modão, que modão Ô, Leão, são de Rondonópolis? Somos de Rondonópolis Que maravilha Há quanto tempo em Rondonópolis? Eu já, eu cheguei em Rondonópolis Em 1981 81 Eu já me sinto Perto de Presidente Prudente Emirante do Paranapanema Minha terra natal Eu já me sinto Mato Grosso Que maravilha E você? Eu sou mineiro Mineiro, uai Você sabe como é que mineiro mata porco ou não? Rapaz, meu pai matava Enfiando a faga no coração dele Um jeito mais cruel Hoje ele mata de fome É, boa Essa é muito boa, hein? Vou mandar um abraço Pra Rondonópolis também Eu tenho uns parentes lá É mesmo? Meu amigo Batista Um abraço da família Penariol Um abraço pra vocês Obrigado pelo carinho Vamos lembrar aqui Algumas músicas Vamos lá Pedro e Paulo Gravou o quê? Solidão a dois Solidão a dois Machuca muito mais Dormir na mesma cama Com quem não me ama É triste demais Solidão Mococa e Paraíso Mãe das mães Mãe das mães Mãe das mães Mãe do amor A Fazendinha A Fazendinha E assim por aí vai, né? Muitos outros Por aí vai, rapaz É umas coisinhas aí Não é nada de especial E hoje você tá no rádio ou não? Estou no rádio Estou há trinta e dois anos no rádio Mas tá na ativa? Que rádio você tá lá? Na ativa Estou na cento e quatro ponto um Como é que é o nome do programa? É... Ode Casa Ode Casa Faz de conta que você tá na rádio agora E você vai anunciar a tua dupla cantando no rádio Esquece que você tá na televisão Vai lá Aqui no programa Ode Casa Eu vou trazer pra cantar pra vocês A dupla mais apaixonada de Rondonópolis Leão e Leandro Morena de Mato Grosso Composição do Leão e do Leandro Putuca lá Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Tão linda igual não tem É linda igual as outras Só que existe um porém Quem te faz morena chamo É esse sol escaldante É esse sol escaldante Te deixa marcas na pele Te faz mais insinuante Morena de Mato Grosso Tu faz este pobre moço Ter sonhos vira rolante Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Não tem quem não se apaixona Tem beleza e sedução Tu faz o meu coração Bagunçado feito sonar Aê, morena de Mato Grosso Vem de mim, trem, que eu vou Facinho, facinho Morena de Mato Grosso Mato Grosso Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Teus lábios são cavernosos Teus beijos sabor maçã Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Morena de Mato Grosso Só queria te dizer O vivem é meu pensamento Saudade ao amanhecer Debaixo do céu bendito Não há nada mais bonito Que possa dar mais prazer Morena de Mato Grosso Não tem quem não se apaixona Tem beleza e sedução Tu faz o meu coração Bagunça do vento zona Meus irmãos Leão e Leandro Não sabe vocês, alegria e prazer de conhecê-los Dizer que tem mais uma casa de caboclo aqui pra vocês Obrigado Que Deus abençoe Muito obrigado pela amizade E por prestar esse serviço à nossa música sertaneja Cleve e Serafim, você assim como nós Somos sacerdote da música sertaneja Então, enquanto a gente estiver na ativa Ela não vai cair Se Deus quiser Obrigado Deus te proteja, acabou? Amém, agradecer a Deus por estar com saúde aqui E agradecer ao Cleve e Serafim Serafim Exatamente E agradecer a sua equipe também, muito simpática Viu a casa Eu quero agradecer ao Renato Braga Que nos auxilia aqui na produção musical Deus nos pague, tá? Um grande abraço e que o Espírito Santo ilumine Você sabe que agora a gente tem mais amigos E eu conto com vocês nesse meu round, tá bom? Muito obrigado Contamos contigo também Um abraço Leão e Leandro O nosso Senhor Jesus Cristo Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser Tchau, meu povo Programa Devoção Sertaneja Apresentação Leve Serafim Programa Devoção Sertaneja Tchau, tchau